Na contramão da segunda onda da covid-19 e aumento de casos no Brasil, Búzios, no Rio de Janeiro, vem reduzindo o número de internações por complicações da doença. Pela segunda semana seguida, o balneário registra períodos de taxa de 0% de ocupação nos leitos destinados aos pacientes com coronavírus. A explicação, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, está nas medidas adotadas no combate ao vírus. Para entrar na cidade, um dos destinos turísticos mais visitados do país, é preciso passar pela barreira sanitária. A primeira coisa que a barreira tem como função é definir as pessoas que têm hospedagem dentro da cidade, diminuindo assim as pessoas que ficam circulando. Então ela serve como um controlador, como foi bem falado. Ela tem uma função de poder também avaliar pacientes, pessoas que estão chegando, dentro de sintomas mais complexos. Então ela é composta pela Guarda Municipal e agentes da saúde que dão esse suporte. E ela foi utilizada de uma forma ao ponto de, em períodos, aumentar a sua intensidade de trabalho, de acordo realmente com o fluxo. Outra medida que tem contribuído para a redução dos casos em Búzios é a identificação precoce da doença. Agentes comunitários de saúde têm feito um trabalho preventivo. Vão até a casa das pessoas que apresentam sintomas gripais ou iniciais do coronavírus. Nós conseguimos botar 67 agentes no passado ano 20 e automaticamente orientando a eles a identificar. Eles não são profissionais de saúde, enfermeiros, técnicos. Eles são pessoas que têm relação com as famílias e automaticamente ajudam na questão da orientação. Então quanto mais a gente restringe as pessoas através do isolamento domiciliar ou dentro mesmo das nossas unidades, evitando que haja um cruzamento, isso ajuda muito. Então na realidade o agente, eu digo que ele passa a ser a nossa relação dentro da casa dessas famílias. A fiscalização em estabelecimentos comerciais para impedir a realização de festas e evitar aglomerações também foi intensificada em toda a cidade. E os agentes fazem ações de conscientização sobre as formas de transmissão do vírus. Neste ano, o município registrou aproximadamente 4 mil atendimentos relacionados à Covid-19. Desse número, 377 deram positivo para a infecção com duas mortes. O balneário tem uma das menores taxas de mortalidade no estado do Rio de Janeiro. A boa cobertura hospitalar para a população da cidade, que tem em torno de 40 mil habitantes, tem sido um fator importante para evitar a evolução para casos mais graves da doença. A estrutura de atendimento municipal conta com um hospital de campanha e três tendas de triagem. Este epidemiologista explica que, além do trabalho preventivo, outros fatores contribuem para uma menor disseminação do vírus. As famílias que vão para Búzios vão fugindo das aglomerações das grandes cidades. Então a tendência é ficar em casa mais tempo, automaticamente, independentemente da epidemia. E só saem os jovens e os adolescentes. Os lugares de concentração de jovens e adolescentes estão sendo muito bem fiscalizados, muito bem orientados, você tem uma diminuição de casos. E um outro fator importante é que Búzios não fechou as UBSs. Então segue mantendo as orientações com relação à prevenção, enquanto que a maioria das cidades, ou pelo menos algumas delas, fecharam-se as UBSs e só concentraram o atendimento em um ou dois locais. Isso daí facilita também diminuir a incidência, como o Búzios está conseguindo diminuir.